Os 9 hábitos do Espírito Santo Os 9 hábitos do Espírito Santo são como os frutos de uma árvore que, quando cultivados em nossas vidas, nos tornam pessoas extraordinárias. Eles são amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses frutos são a essência da vida cristã e nos guiam para uma jornada de crescimento espiritual e transformação. Antes de começar, se inscreva no canal Motivado com Deus, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amor O primeiro hábito é o amor. Quando estamos cheios pelo Espírito Santo, mostramos amor incondicional a todos ao nosso redor. O amor é a própria natureza de Deus e, quando o permitimos fluir em nossas vidas, irradiamos tristeza e cuidado genuíno. Amar é um hábito que devemos praticar constantemente, independentemente das circunstâncias ou das reações das pessoas ao nosso redor. Alegria Em seguida, encontramos a alegria, o segundo hábito. Essa alegria transcende as adversidades e não é determinada por circunstâncias externas. É uma alegria interior, proveniente da presença de Deus em nossas vidas. Assim, mesmo em tempos de dificuldades, participantes exalar alegria e esperança, inspirando aqueles que nos cercam. Paz O terceiro hábito é a paz. Essa paz é dupla. A paz interior que o Espírito Santo traz para nossos corações e a capacidade de viver em harmonia e reconciliação com os outros. Quando nos tornamos agentes de paz, transmitimos uma mensagem poderosa ao mundo, mostrando que a verdadeira paz não está isenta de conflitos, mas sim da presença de Deus em nossas vidas. Longa-animidade A longa-animidade é o quarto hábito, também conhecido como tolerância ou perseverança. Essa qualidade nos ajuda a suportar as dificuldades e permanecer fortes no Senhor. Mesmo diante de desafios insuportáveis, o poder do Espírito Santo nos permite perseverar, construindo um caráter sólido e fortalecendo nossa esperança na salvação. Gentileza O quinto hábito é a gentileza, uma virtude rara em um mundo violento. Ao manifestar gentileza, demonstramos compaixão, amor e perdão a todos ao nosso redor. Essa qualidade inspirou-nos, torna verdadeiros embaixadores de Cristo, refletindo seu caráter em nossas ações e atitudes. Bondade O sexto hábito é a bondade, que vai além de ajudar os necessitados. É fazer o que é certo, amar a justiça e seguir os ensinamentos de Deus. Ser uma pessoa bondosa é um sinal de alguém que se alinha ao propósito divino e vive em harmonia com a vontade de Deus. Fidelidade O sétimo hábito é a fidelidade, uma qualidade que requer confiança e lealdade, AOS Princípios Cristãos. A fé é a base do cristianismo e confiar em Deus é essencial para seguir seus caminhos. Acreditar que Deus existe e é poderoso nos capacita a cumprir suas palavras e viver uma vida de acordo com seus desígnios. Temperança A temperança é o hábito de idade, o oitavo hábito, também conhecida como autocontrole. Ao nos abstermos das tentações e coisas pecaminosas, demonstramos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O autocontrole nos ajuda a resistir às influências negativas e viver de acordo com a vontade de Deus. Mancidão Por fim, o nono hábito é a mansidão, que é uma mistura de humildade e força interior. Quando somos gentis e humildes em nossas atitudes, estamos refletindo a natureza de Cristo e o poder transformador do Espírito Santo em nós. A transformação Quando esses nove hábitos se tornam parte integrante de nossas vidas, vivemos de forma inspirada e motivada para os outros. Eles nos capacitam a ser luzes em um mundo escuro, a impactar vidas e compartilhar o amor e a graça de Deus com aqueles que estão à nossa volta. Assim, uma transformação causada pelo Espírito Santo em nós é um testemunho vivo do poder de Deus em ação. Portanto, permita que esses nove hábitos se tornem parte essencial de sua jornada espiritual. Cultive-os diariamente, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. Envolva-o em uma pessoa motivada e inspirada, cuja vida reflita a presença divina e o amor de Cristo em tudo o que fizer. Deixe que esses hábitos sejam uma marca registrada da sua identidade cristã, uma vida impregnada de propósito, significado e graça, onde as pessoas podem ver Cristo através de você. Certifique-se de se inscrever no canal Motivado com Deus, onde compartilhamos mensagens poderosas inspiradas em referências bíblicas sólidas. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de proteção divina. Que Deus te abençoe ricamente em sua jornada rumo à eternidade. Música 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 Música